Bom, eu sou apenas um instrumento, meu público manda, eu obedeço. Essa música não precisa de introdução porque ela mesma é a própria música. Música Desenvolhei pela água fria, meus que pediam te reforçar. Supliquei a sagrada família, que te dás unidade, eu comecei a salvar. Eu vou como um sol do te amo, eu acreditei, eu tenho a imagem de amor. Eu vou como um sol feitarei, me deixou em cada um, dentro da chacina, dos teus montes de amor. Mas é morna, mas é morna, tu te guiava, mas é morna. Terminei, minha vida vazia Sou tua obra prima Em Santa Maria, numa sem amor Tá afano De que conheceu os problemas e voltou a chatice de si Do seu lugar, até Maria, na minha terra despedida Uou! Barcelona Barcelona Que me ama Basta é morna 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL